Música Quando a gente acabou a banda lá em 2003, a gente começou a banda em 99, o Carranza, e em 2013 a gente encerrou as atividades e aí passamos 12 anos cada um com seus projetos e tal, e bacalhau, batera sempre ficava, né, vamos voltar a banda, vamos voltar a banda, em 2015 eu escutei ele, a gente voltou, no final de 2016 a gente lançou o Santa Morte, que foi um meio disco que recolocou a gente no cenário da música de Novo Pernambuco e tal, e tamo aí na batalha, na guerra até hoje. Quando a gente acabou a banda, eu já nem fazia mais parte da banda quando o Carranza acabou, quem tava cantando era a Pompe, que foi fundador do Carfax e tal, e quando a gente voltou, a gente chamou todo mundo que fez parte da história e tal, não só da história do Carranza, mas da história daquele movimento de rock que existia naquele tempo que a gente acabou que tu acompanhasse também, que era do rock na praça, do pé no rock, de juventude legal e tal, e acabou que a gente juntou um, vamos colocar assim, um time da galera que fez parte daquela geração. Hoje, a banda tá com o Batera, que era do Carranza também, o baixo é Chico, que era do Sheik Tosado, o guitarrista Juliano, que era da Prolly, depois dos Cachorros, eu também fiz parte da Prolly, depois que saí do Carranza, e Harrison, que era do Ayuma, lá de Peixinhos. Foi um processo, foi uma gestação longa, velho. A gente contou com o apoio de muita gente e tal, e teve a produção de Eduardo Braga, que ele abraçou a causa, processo de composição das músicas, a gente nunca tinha parado pra dizer, vamos gravar um disco, vamos compor as músicas pra gravar um disco. Tudo Música Nova, né? É. Isso é o primeiro inédito, assim, Tudo Música Nova. É. A gente nunca tinha passado por esse processo, assim, aí foi quase um ano, pô, de composição de letra, de músico, depois ensaio pra deixar as bichas redondinhas, depois processo de gravação, como eu falei, gravou um pedaço do disco aqui, outro pedaço, e final das contas ficou show. e final das contas ficou show.